Clínicas Sempre Sorrindo lança um projeto social juntos pela saúde de todos. Em parceria com profissionais da área de educação física, a proposta é desenvolver um trabalho educativo e preventivo. A orientação é cuidar do corpo de uma maneira geral, seja da saúde bucal, mental ou do condicionamento físico. As ações serão desenvolvidas nas redes sociais da clínica e depois da pandemia com toda a população. A saúde bucal, por exemplo, nós estamos falando dela estar interligada com todo o seu corpo, desde a corrente sanguínea, inovações e tudo. Então não tem como a gente separar. E as pessoas separam, elas investem muito numa coisa e não investem na sua alimentação adequada, não investem no seu sono adequado, não investem em trabalhos que possam melhorar a sua qualidade de vida em termos de você ter um mais equilíbrio na sua saúde. Então esse projeto é para isso, serão feitas ações educativas, preventivas, tanto para a população ribeirão pretana, quanto para as empresas em Ribeirão Preto, levando essas informações e esse trabalho de conscientização. Principalmente visando essa parte de pandemia, a gente precisa trabalhar o nosso sistema imunológico, a nossa saúde, e as clínicas Sempre Sorrindo estão incentivando o nosso trabalho de personal trainer com essa parte da atividade física. A parte da fisioterapia também é muito importante, principalmente na área empresarial, relacionando a ergonomia, as atividades de ginástica laboral para a prevenção de lesões. Então é muito importante salientar que nós não podemos, de forma alguma, separar o indivíduo entre corpo e mente. Todo o trabalho é multidisciplinar e ele vai contar com todo o pessoal da área da saúde. Obrigado. Obrigado.